Estamos aqui no município de Senador Eloy de Souza, que ao meu lado está o prefeito constitucional Grimalde, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Grimalde, nós estamos registrando aqui um evento sensacional, uma iniciativa louvável da Prefeitura Municipal, que é a homenagem ao Dia das Mães. Agora, no próximo domingo, é o Dia das Mães. E a Prefeitura Municipal de Senador Eloy de Souza está entregando presentes às mães aqui do município. Como você comenta, essa iniciativa, talvez até pioneira no estado do Rio Grande do Norte. Roberto, com toda a dificuldade da Prefeitura, a gente não poderia deixar de fazer esse evento para as mães. É muito importante fazer esse evento para as mães. E é um evento que já vem há vários anos acontecendo no nosso município, onde a gente está inovando. Hoje a gente tem o solteiro de uma geladeira para as mães. São três geladeiras. Uma foi feita no Lagos dos Cavalos, uma festa com 300 pessoas lá no Lagos dos Cavalos, que é uma comunidade rural. Hoje, para 600 mães aqui no centro. E no assentamento Passagem do Azeiro, amanhã, com mais de 300 mães. E cada evento desse, uma geladeira sorteada para as mães. É um presente para cada uma das mães. São 1.200 presentes, para que possam atender todas as mães. E um coffee break, café da manhã, para que a gente possa... E a apresentação de danças folclóricas, como vocês presenciaram, com a apresentação das crianças, das suas mães. Então, é uma festa belíssima, uma festa que a gente fica muito... Muito envaidecido de poder fazer, dentro da dificuldade que tem o município. Então, um município pequeno, um município de 6 mil habitantes. Um recurso muito, muito... Vem diminuindo, escasso, mas a gente vem fazendo o possível e impossível para poder atender e não poder esquecer as mães. Sem dúvida, Grimaldi. E a cada edição, vem se ampliando mais a quantidade de mães participando e também a quantidade de presentes distribuídos. E os eventos também vêm crescendo a cada ano. E as expectativas para a próxima edição já são grandes, desde já, não é, Grimaldi? Isso. A gente vem a todos os eventos da nossa cidade. É uma festa que tem vários eventos. Já tem um calendário, nós temos uma secretaria de comunicação e de transparência que já tem todo um calendário do ano todo. Então, vocês já podem ver nas mídias esse calendário. Nós tivemos a festa de reis, que é uma festa grande. Nós tivemos o carnaval. Nós tivemos a vida do trabalhador. Nós tivemos o 31º ano do torneio, o início, que é um campeonato que tem na nossa cidade, no regional. E agora vai vir o São João. Tem um festival do quadrilho já no segundo ano, que foi criado por nós também, que é muito bom. Vocês já estão convidados. O Rio Grande do Norte está convidado a vir para Helo de Souza, que Helo de Souza é uma cidade que recebe os seus visitantes muito bem. É uma cidade receptiva. Então, por falar em receptividade, por falar dessa população gloriosa e hospitaleira aqui de senador Helo de Souza, sua mensagem, agora de modo especial, aqui através do portal imprensa, a todas as mães, não só de Helo de Souza, mas todas as mães do planeta, do mundo inteiro. Olha, o papel da mãe é muito difícil no mundo de hoje, né? O mundo das drogas, o mundo da dificuldade financeira. E as mães, ela cada dia, ela faz com que possa criar os seus filhos. Então, eu quero parabenizar a cada mãe, em especial a minha, a dona Zilda, que já está com mais de 70 anos, mas que foi uma batalhadora que sofreu muito para poder criar os seus seis filhos e criou muito bem, com toda a dificuldade, funcionária da fábrica Guararapes, mas com muita dignidade criou todos os seus filhos. Muito bem. Parabéns a todas as mães. Muito bem, Grimaldi. Nós estamos aqui oferecendo espaço para o portal imprensa também para divulgar no futuro breve ações do governo. Nós sabemos que nessa segunda gestão, nesse início de gestão, pouco mais de três meses, quatro meses de governo, é como você resume também os avanços já alcançados nesses primeiros quatro meses de governo. Olha, nós criamos, nós fizemos a reforma em todas as escolas do município, nós temos três escolas do ensino infantil já em tempo integral, onde as crianças, elas ficam o dia todo na escola. Todas as nossas escolas são reformadas, como eu falei, funcionando desde o dia 13 até fevereiro. Eu acho que foi o único município que começou as aulas no dia 13 de fevereiro, no estado, junto com o estado. Então, a educação dela de Sousa está entregue a Adelson, que é um professor, um professor de matemática, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom na educação, na saúde. A gente tem médico todos os dias, a gente tem três especialistas, nós temos psiquiatra, nós temos pediatra, nós temos ginecologista, mas três PSF, tanto na zona rural como na zona urbana, nós temos médico todos os dias. Então, Eloide Sousa vem fazendo o trabalho, vem fazendo o dever de casa. E assim, uma cidade onde tudo funciona, com toda dificuldade, Eloide Sousa, tanto na educação, tanto na saúde, tanto no esporte, na cultura, funciona tudo. Com muita dificuldade, com muita criatividade, mas vem funcionando tudo perfeitamente. Muito bem, Grimaldo, e nós sabemos que os municípios de Pequeno Porto, que é o caso aqui de senador Eloide Sousa, é preciso de parcerias com as outras esferas, tanto com o governo federal, quanto com o governo estadual. Ao governador Robson Faria, que pediu que você renova agora, de modo especial também, aqui através de Porto da Imprensa, para que ele destine mais ações do governo aqui para o município? Para o governo, eu preciso de uma colaboração para que a gente possa melhorar a segurança. Esse clamor é generalizado. Nós temos, assim, uma dificuldade muito grande, porque a Polícia Militar, ela é o governo do Estado que detém o poder da Polícia Militar. Mas a gente fez um projeto, mandei para a Câmara, para que a gente pudesse contratar policiais, na hora vagas, para poder fazer esse policiamento. A gente está tentando trazer, e aí eu preciso que Robson possa me ajudar, vou trazer uma delegacia da Polícia Civil. Já contactei os policiais, as pessoas vêm para cá, com a ajuda da Prefeitura, só falta que o governo possa liberar esse policial para que a gente monte aqui uma Polícia Civil, e que possa melhorar a segurança da nossa cidade. É a única coisa que a lote do Estado está faltando agora, para que a gente possa melhorar a vida dos nossos moradores. Muito bem, Grimaldi. Então, reforçando aqui o pedido do prefeito Grimaldi, pedimos a assessoria de imprensa do governador Robson Faria, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo, para que leve esta entrevista ao governador do Estado. Eu tenho certeza que ele é sensível e vai atender o pleito aqui do prefeito Grimaldi. Grimaldi, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, para esse povo maravilhoso, como eu falei, para uma população gloriosa, aldeira, hospitaleira, visando uma melhoria, uma qualidade de vida mais satisfatória. Olha, o nosso município, o nosso município, ele vem, ele vem, ele vem desenvolvendo todas as atividades, né? Como eu falei, é necessário essa ajuda na parte de segurança, né? A gente tem alguns projetos que tem vindo para a Lá de Sousa, como o orçamento, a gente tem que criar um mercado público na BR, onde possa atender as pessoas que vêm para poder desenvolver os produtos que são produzidos aqui na nossa cidade, para conseguir ter essa venda com mais facilidade. Então, assim, tem três projetos que a gente pediu, nós precisamos também, o Centro da Cidade eu fiz agora uma praça pública, né? Um 100 mil reais, um recurso próprio, essa praça, e a gente precisa ali que o governo possa liberar o asfalto, para que a gente possa asfaltar e fazer uma sinalização, para que o nosso centro fique mais embelezado. Então, assim, eu não gosto muito de reclamar, de falar mal, e sim, assim, pedir ajuda para que a gente possa fazer a vida das pessoas que moram em Lá de Sousa melhor.